Ah, estes carros são fixos, é só para uma pessoa, mas tem alguém a ajudar para pôr o sítio, não é? Não sei, veja, se vocês comprem o carro, eles são os meus astros. Faz-se sim, faz-se sim. Agora vais carregar no dia. Vou carregar no dia. E vais começar a acelerar, agora. É? É isso aí, garoto, vambora. Então, peraí. Vá carregar. Ok, vamos. Olha quantos carros são 50kg. A sério? Se calhar não é, mas pronto. Já está! Com licença, minha menina, vais passar. Isto é tão chato.